Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Os prédios do governo federal aqui da esplanada dos ministérios em Brasília agora vão contar com um projeto de compra planejada daqueles itens que são necessários para as atividades do dia a dia, como papel e suprimentos de informática, por exemplo. O novo método vai permitir uma economia inicial de quase 6 milhões de reais por ano e vai dispensar ainda aqueles velhos espaços que são os almoxarifados. Quem conta pra gente é o repórter Paulo La Sálvia. Mais uma ferramenta de gestão e redução de custos é a loja virtual. Quem vai conversar com a gente um pouco sobre o assunto é o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Gleison Rubin. Secretário, como vai funcionar a loja virtual? Nós queremos substituir uma estrutura grande que ainda existe nos órgãos públicos de almoxarifados, de estoques, de guarda de materiais por uma estrutura just-in-time. O que significa isso? Os materiais serão fornecidos em tempo real sem que os órgãos tenham que mantê-los em estoque. A empresa que for contratada, ela terá a responsabilidade de manter esses materiais em seus estoques e encaminhá-los aos órgãos de acordo com a demanda. Tudo isso controlado por uma ferramenta que vai aferir o consumo e o valor adquirido de cada item. O edital de licitação vai ser divulgado nesta sexta-feira, 15 de junho. Qual é a expectativa do senhor do Ministério em relação à adesão, à apresentação de propostas pelas empresas e como elas devem fazer para apresentar essas propostas? As empresas já participaram de uma audiência pública. Nós tivemos um momento de diálogo com o mercado. É uma solução já conhecida, algumas corporações privadas já utilizam e a novidade é que o poder público agora também está se valendo dessa possibilidade. Num primeiro momento, nós vamos atender a todos os órgãos da administração direta do Distrito Federal. Mas os órgãos da administração indireta aqui no DF também vão poder participar aderindo depois que o contrato for firmado. E mais, nós vamos abrir a possibilidade de que outros poderes, o Legislativo, o Judiciário ou mesmo o GDF também possam se valer deste modelo de contratação. Essa loja virtual vai fornecer que tipo de material para a administração direta? Relativos à informática, a escritório, a execução ali do andamento dos trabalhos? Nesse primeiro momento, nós estamos considerando os materiais de escritório, basicamente papel, caneta, pastas, suspensas, caixas, arquivos, suprimentos de informática, vários tipos de cartuchos de impressoras. São itens do dia a dia de funcionamento dos órgãos e itens muito comuns à maioria das instituições. Mas mesmo o fato de serem itens comuns não tem impedido que nós tenhamos hoje uma miria de especificações. No sistema que controla as compras governamentais, nós identificamos mais de 1.900 caracterizações diferentes. E neste modelo da compra centralizada pelo planejamento, isso vai ser feito com apenas 50 itens. Expectativa de economia para os cofres públicos com a loja virtual? Nós temos dois tipos de economia. A primeira é a economia do processo. Se nós não teremos mais que manter arquivos almoxerifados, estoques, eu também não tenho que manter equipes para realizar esse trabalho. Não vou ocupar um espaço físico que pode ser destinado para outra finalidade. E vou ter a possibilidade de direcionar para a área fim dos ministérios todo esse pessoal, todo esse espaço, toda essa estrutura. Também vou deixar de ter na administração pública centenas de licitações para compras individuais. Isso tudo será substituído por um único processo licitatório. Toda essa logística, ela representa dois terços do custo final do produto para o poder público. Significa que aqui em Brasília, a licitação de amanhã, que trabalha com um referencial de 6 milhões e meio de reais, tem por trás de si um gasto logístico de 13 milhões de reais. É isso que está sendo economizado já de partida. Além daquilo que vier a ser economizado no próprio processo licitatório. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Muito obrigado. Até a próxima. Lembrando que a licitação para o fornecimento e a colocação em prática da loja virtual ocorre nesta sexta-feira, 15 de junho. O governo vai oferecer a iniciativa privada a aeroportos nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Esses aeroportos respondem por quase 10% do mercado doméstico. No Nordeste, Maceió, Baie, Aracaju, Juazeiro do Norte, Campina Grande e Recife. No Centro-Oeste, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças. No Sudeste, Vitória e Macaé. Os contratos vão valer por 30 anos. O fim da consulta pública é no dia 13 de julho e o envio das regras ao TCU até agosto. O lançamento do edital em setembro e o leilão acontece na primeira quinzena de dezembro. A contratação das concessionárias acontece no primeiro trimestre de 2019. A administração da portuária é um setor muito dinâmico, que demanda muito investimento, muito capital, e o poder público não tem condições de fazer isso sem o apoio do setor privado. E é por isso que o governo federal já está na sua quinta rodada de concessões. Já fizemos quatro até hoje. São dez aeroportos concedidos, que são operados por oito grupos estrangeiros. O presidente Michel Temer publicou agora há pouco uma mensagem nas redes sociais sobre a Copa do Mundo que começou hoje. Vamos acompanhar. Meus amigos, minhas amigas, a Copa do Mundo começou na Rússia. No próximo domingo, o Brasil entra em campo. Somos mais de 200 milhões de corações pulsando, batendo forte por nosso país. Vamos todos torcer pela nossa seleção. É hora de acreditar na força da camisa verde e amarela. No talento de nossos jogadores, na tradição da única seleção, convenhamos, pentacampeã do mundo. O Brasil sempre é favorito. Jogadores unidos formam um time fortíssimo. A partir de agora, desaparecem todas as diferenças. Prevalece nossa alma verde e amarela. E todos nós estaremos juntos na mesma torcida, na mesma fé, na vitória de nosso país. É hora de todos nos somarmos aos 11 que estarão no gramado. Boa sorte aos atletas de ouro do Brasil. E vamos rumo ao Hexa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever todas as reportagens no YouTube e acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.